Olá, tudo bem? Hoje pré-carnaval, gente. É o pré-carnaval da cidade de Andeara, hein? Que festa maravilhosa. Parabéns, prefeitão municipal, meu amigo Zé do Carneiro, a toda a comissão, a todo o pessoal realmente da Prefeitura Municipal de Andeara. Que festa linda, hein? Parabéns ao prefeito Zé do Carneiro, ao vice-prefeito municipal, a todos os amigos da cidade de Andeara por essa festa maravilhosa, hein? Olha só, teve inimigos do HP, teve também Batona Cueca, a dupla Paulo Henrique e Rafael realmente arrebentou um pré-carnaval na praça, ninguém pagou nada, os blocos também participando, muita gente da região. Parabéns ao prefeito municipal Zé do Carneiro pela sua administração e as grandes festas, os grandes eventos que vêm acontecendo no município de Andeara, hein? Parabéns mesmo, hein? Hoje vamos conferindo essa festa maravilhosa, festão que aconteceu em Andeara, o segundo pré-carnaval, viu, gente? Carnaval 2019 realmente arrebentou no município de Andeara, muita gente de fora, muita gente da região que marcou presença nessa grande festa. E vamos conferindo os melhores momentos, vamos lá! Seu olhar já te entrega, sua boca te condena, será? Que dá conta de segurar, quando der a minha boca pertinho, da sua boca louca, doida, querendo te beijar. Aí é que eu pensei, se você quer, eu também quero, por que não? Deixa rolar o clima esquentar, aí é que eu pensei, se você sabe, eu também sei, não tem saída. Vem me dar um beijo, menina, quer, porque quer, quer, quer um beijo meu, quer sentir o meu corpo junto colado no seu, quer, porque quer, 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 quer me beijar, quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar. É, porque quer, quer, quer um beijo meu, quer sentir o meu corpo junto colado no seu, quer, porque quer, 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 quer me beijar, quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar. Segundo o pré-carnaval do município de Andeara, uma cidade realmente que tem um progresso, que tem um desenvolvimento, e por aqui o prefeito municipal Zé do Carneiro. Zé, segundo o pré-carnaval, começou na sua gestão. Rapaz, muita gente marcando presença já, né? É, ó, é, quero agradecer a presença sua aqui, primeiramente, prestigiando, fazendo esse trabalho, é, que você vem fazendo em toda a nossa região, e aqui, hoje, presente em Andeara. É o segundo pré-carnaval da nossa administração, e estamos aí recebendo toda a região, toda a população da região, e a nossa cidade, né? A população queria, e nunca aconteceu o pré-carnaval. E agora está, hoje nós estamos trazendo aí o pré-carnaval. E realmente você trouxe inimigos do café, hoje tem batom na cueca, são artistas realmente renomados no Brasil inteiro, vindo a Andeara, né? É, onde foi um grande show, um recorde público, e hoje também está aí esperando um recorde público também, que é Pedro Henrique e Rafael, e depois batom na cueca. Estamos esperando aí a toda a região, aí, novamente, presente aqui, marcando aqui no nosso pré-carnaval. Nosso pré-carnaval é para deixar o jovem aqui, nosso aqui, trazer o jovem aqui, e a família, né, participar também, porque isso é muito importante, e a população precisa também, não precisa trabalhar, mas precisa de peça também. E falar um negócio para você, viu? Realmente a cidade de Andeara está de parabéns, a sua administração está de parabéns, realmente o rodeio também, né? O rodeio também você resgatou, hoje o rodeio está no nível alto, o rodeio de Andeara, né, Zé? É, a gente resgatou aí o rodeio, vem aí, fazendo um trabalho conjunto, né, de parceria, e isso é importante. Então, se não tiver isso aí hoje, essas parcerias, essas coisas, não funciona. E o rodeio nós já contratou agora o dia 24, que é da cidade, que cai no dia 24 da cidade, Luan Santana, vai estar presente na festividade do rodeio. Certo. E olha só, você vê assim, é motivo de orgulho para você que é prefeito municipal de Andeara, ver realmente a Praça da Matriz totalmente ocupada, é os visitantes que vêm, é os barraqueiros, é o pessoal que vende o seu produto, todo mundo contente, todo mundo satisfeito, né? Ah, isso é importante, que agrega tudo, né? Agrega os comerciantes ficam contentes, a população fica contente, e dá uma animação, né? Porque isso faz parte da vida nossa também, tem animação aí dentro de tudo aí. Eu acho que a população acreditou no nosso trabalho, acreditou na eleição, e nós estamos aí fazendo um trabalho aí junto com a população e com os parceiros, Câmara Municipal, Associação Comercial, Lais Clube, Entidade. Então, está tudo empenhado junto para a administração acontecer, a festividade e a administração está acontecendo o que está acontecendo. Está aí, prefeitão Zé do Carneiro, município de Andeara, parabéns pela sua administração, que Deus te abençoe você, a Câmara Municipal, os seus grandes parceiros de trabalho que você tem, e que você possa realizar um trabalho muito, muito mais bonito cada vez mais em Andeara. Eu que quero agradecer você mais uma vez, de estar aqui presente, aqui na nossa festividade, isso é importante, levar e divulgar a nossa cidade para toda a região. Eu acho que essas parcerias que dão certo, isso todo mundo junto, a coisa acontece. Então, é isso aí, eu quero agradecer de coração toda a população de Andeara, a região que comparece, compareceu ontem, e você aqui, prestigiando a nossa festa também. Zé do Carneiro, esse é o prefeito do município de Andeara, e vamos conferindo os melhores momentos, pré-carnaval Andeara 2019, uma festa linda demais, vamos conferir. Olha só, quero agradecer a presença também dos amigos que marcaram nessa festa bonita, às autoridades municipais, aos prefeitos municipais. Quero agradecer o Beto da Farmácia de Gastão de Gal, prefeitão municipal, que esteve marcando presença, ao Douglas Honorato, que marcou presença também, prefeitão de Monções, que marcou presença no pré-carnaval da cidade de Andeara, meu amigo Laerte Avalescido Rocha, de Nova Lusitânia, a todos os amigos, o João Maritaga de Florial, a todo o pessoal realmente, por essa festona sensacional, ao prefeito Zé do Carneiro de Andeara, a toda a comissão, a todo o pessoal da prefeitura municipal de Andeara, realmente, que arrebentou o pré-carnaval do município, hein, gente? O carnaval feito na praça, realmente, muita gente, muita família, o pessoal só comentando bem nessa festa maravilhosa, hein? E vamos conferindo os melhores momentos dessa festa bonita, realmente, foi um festão, hein? Parabéns, prefeito Zé do Carneiro, parabéns mesmo, vamos lá! Olha só, prefeito municipal da cidade de Monções, visitando a cidade de Andeara, o segundo pré-carnaval de Andeara, a terra do prefeito Zé do Carneiro e o prefeitão Douglas, fazendo sua visita também, né? Tudo bem, prefeito, certinho, Douglas? Boa noite, Denis, boa noite, pessoal de Andeara e região. O Denis virou figurinha carimbada nos carnavals já, Denis, teu trabalho é reconhecido, tá de parabéns. O Zé do Carneiro tá de parabéns, proporcionando mais uma semana de festa pra nossa região. Ele, que é a nossa comarca, é o nosso chefe maior aqui da região, parabéns ao Zé e todos os visitantes que aqui estão presentes. E o carnaval de Monções, como é que foi? Foi sucesso, primeiro carnanejo, é o nosso nome oficial, é o único carnanejo do Brasil e o ano que vem espero vocês todos lá de novo com a gente. Vai ter música sertaneja o ano que vem também ou não? Com certeza, o nome já fala, é carnanejo, região nossa é sertaneja e vem uma surpresa grande aí, quero trazer um artista renomado, não que os que tiveram não foram grandiosos, mas vamos fazer uma surpresa pra região e aguardem vocês todos lá. Aí ó, prefeito Douglas, honorato da cidade de Monções, visitando o pré-carnaval de Andeara também, valeu Douglas. Valeu Denis, um abraço ao Zé, região nossa que presente, muito obrigado a todos. Vamos conferir os melhores momentos pré-carnaval em Andeara 2019, vamos lá. O sol me contou que a lua é tão bela a lua, quando quer chamego, me senti em seus braços, fiquei empolgado e saí dizendo. Quero agradecer também o pessoal que é nossos parceiros também que estão sempre com a gente, a Ipac do Trã do meu amigo Grásson Robert Bassalobre, agradecer também meu amigo William da Dakar de Escapamentos, o verdadeiro centro automotivo, a Marmoraria Pérola também do meu amigo Alexandre, muito obrigado pelo carinho, meu amigo Celcinho da Brinquelândia, o Celcinho e a Vanessa também. Grande abraço aos parceiros que estão sempre com a gente. E hoje você está acompanhando o pré-carnaval da cidade de Andeara, que festa linda, parabéns. Vem muitas novidades para 2019 ainda, vem muitos eventos com a realização da Prefeitura Municipal, com a administração do prefeito Zé do Carneiro, por essa festa linda, cidade maravilhosa que é Andeara, que tem um povo realmente hospitaleiro que recebe a gente com o maior carinho todas as vezes. Gente, e vamos conferindo o pré-carnaval do município de Andeara. Inimigos do HP, Batona Cueca, Paulo Henrique Rafael, realmente arrebentou essa dupla. Vamos lá. Segundo o pré-carnaval de Andeara e por aqui marcando presença, prefeito municipal da cidade de Gastão Virigal Bento. Tudo bem, Bento? Tudo bem, graças a Deus. Visitando a cidade de Andeara. É, estamos aqui prestigiando hoje também, tivemos aqui ontem, né? E eu quero deixar aqui os meus parabéns para o Zé, né? Um excelente evento, muito bonito, pessoal muito bonito também na plateia. E Andeara merece, e o Zé também. Então eu quero deixar aqui meus parabéns. E o bacana, essa união dos prefeitos, né? Um visita o evento, outro visita, como o João Maritáguer do Proleal, o Doutor de Monções, o Pláer de Aparecido Rocha, Nova Lusitânia, e o prefeitão de Gastão Virigal Bento, visitando também a cidade de Andeara. Também é bacana isso, a união, né? Graças a Deus, essa turma que entrou agora para esse último mandato, a gente tem essa união, né? E a gente sabe que a união faz a força. Então é assim, nós estamos lutando para cada dia poder melhorar a nossa região, que é o nosso intuito maior. E Gastão Virigal, como é que está? Graças a Deus também está bom, né? Todas as dificuldades, mas temos que tocar. E aproveito a oportunidade aqui para convidar a região, para que a gente, nós vamos fazer o nosso carnaval à moda antiga. Dia 2, 3 e 4 de março. Então estou aproveitando a oportunidade de convidar em Andeara e toda a região para o nosso evento também. Dias 2, 3 e 4. É o carnaval tradicional. Carnaval tradicional, isso. Está certo. Falou, Beto. Parabéns pela sua administração. E a gente agradece a sua visita. Em nome do prefeito Zé do Carneiro também aqui em Andeara. Eu que agradeço o convite. E sempre que for convidado, estaremos aqui prestigiando. Está bom? E a gente vai lá em Gastão também. Opa, serão muito bem-vindos. Está aí, gente. Pré-carnaval 2019. E Andeara, prefeitão Beto de Gastão Milical, visitando aqui também. Vamos conferir. Vamos lá. Eu sempre fiz tudo por você. Você bola nem deu. Hoje eu tô pagando. Cara, amanhã pode ser você. Vou beber, fechar o bar, até a solidão passar. Pois sei que na hora certa um novo amor vai chegar. Aí pode ser tarde, você vai se arrepender. Agora que eu tô bem, eu falo assim pra você. Não cuidou, me perdeu. Quem tá bem agora sou eu. Me curei e você viu. Mas a força que vai. Tenho saudade do buder. De você não tenho não. Papo inferno, fim de papo. Vai curtir sua solidão. Não cuidou, me perdeu. Quem tá bem agora sou eu. Me curei e você viu. Mas a força que vai. Tenho saudade do buder. De você não tenho não. Papo inferno, fim de papo. Vai curtir sua solidão. Eu sempre fiz tudo por você. Você bola nem deu. Se hoje eu tô pagando. Cara, amanhã pode ser você. Vou beber, fechar o bar, até a solidão passar. Pois sei que na hora certa o novo amor vai chegar. Aí pode ser tarde. Você vai se arrepender. Agora que eu tô bem. Vou falar assim pra você. Agora eu quero bem. Não cuidou, me perdeu. Quem tá bem agora sou eu. Me curei e você viu. Mas a força que vai. Tenho saudade do buder. De você não tenho não. Papo inferno, fim de papo. Vai curtir sua solidão. E não cuidou, me perdeu. Quem tá bem agora sou eu. Me curei e você viu. Mas a força que vai. Tenho saudade do buder. De você não tenho não. Papo inferno, fim de papo. Vai curtir sua solidão. Não cuidou. Me perdeu. Olha só, você conferiu aí hoje, hein? Tá gostando? Pré-carnaval do município de Andeara, hein? O segundo pré-carnaval do município. Muito obrigado a todo o pessoal que marcou presença. As pessoas que gostam do pré-carnaval do município de Andeara, que vem crescendo cada vez mais, hein? Olha só, você conferindo hoje essa festa maravilhosa. E vamos conferir mais um pouquinho do pré-carnaval Andeara 2019. Vamos lá. Pré-carnaval Andeara 2019. Por aqui o Eder Moraes. Ele sim que é locutor, empresário. Tudo bem, Eder? Tudo bem, Eder Moraes. Tudo certinho, graças a Deus, mais uma festa grande. E a gente gosta de festa, né? Então... E o pré-carnaval, como é que tá? Show de bola. Ontem foi uma noite muito boa, excelente. Prefeito de Parabéns, vice-prefeito de toda a organização. E hoje a gente já começa agora e vai repetir. É o Pedro Henrique Rafaell. Pedro Henrique Rafaell, essa dupla aí maravilhosa. Gente da região nossa aqui, mas que tá explodindo no Brasil inteiro. E a Aneto, como é que está? Graças a Deus, muito bem. Atendendo os salões de beleza. Cuidando dos cabelos das mulheres brasileiras. A gente tá muito feliz. As mulheres amam a Aneto, né? As mulheres amam, os homens também usam, né? Afinal, cabelo não tem sexo. Certo. E como é que tá a empresa? Tem muitos lançamentos ou não? Lançamento. Acabamos de lançar agora a linha Force. Uma linha muito boa, tá tendo uma aceitação muito grande. E a Aneto sempre progredindo, sempre crescendo, trazendo novidades. E em parceria com os cabeleireiros e em parceria com todo o público da nossa região aqui. Certinho. Um abraço, obrigado pela sua presença aqui no pré-carnaval. Em nome do prefeito municipal, de todos os amigos. Daniel, é um prazer te receber aqui na nossa cidade. Volta sempre. Tamo aí. Um abraço. E daí? Pré-carnaval 2019. Éder Moraes e a Aneto marcaram presença também. Vamos lá. Éder Moraes e a Aneto. O amor que eu não repor, os relatos do nascimento As mãos puxou e sacou no meu Quando o bonito arrarrado Por ser a forma que Vinícius Rodrigues Pernando levou Mas o dolorista de um passo vai gastar contra meu Foramados, em todo lugar do sol da Califórnia, contra meu Foramados, que eu geralmente sentado no meu Rebostrei que eu pegar a 50 anos de exposição Eu não quero a porta do Brasil, olha aí Abriu a porteira, é a atitude, é a bola do Fábio Vargas, entrando, a ligada apoiada Lembrou a maior dezembro, chamou, neutralizou Ele é campeão, ele é campeão de etapa Jeep Abriu, é Mamadouk na classe A Vai Magrioli, entrou na contra Lembrou, fechou, neutralizou Na contra mão, Mamadouk na classe A A potência é bonita, eu brinco a porteira, vai embora Uma maquinha, rodou nele Vá pra ver, não encaixou aí Vá com o braço, ele me explodou Vai embora, brinco ele, vai embora Com teu tiro, vai segurar, batido Subiu, vem sim, volta a ver, não foi Rodou, encaixou Ele interrompado, ele tá rodando Vá com o braço, bate palma aí André, irmão, é Coppola, mamãe Vai com o meu, vai botar na boca, vai botar aí Só com o Betão, vou estar aqui Já com o braço, brinca com ele, com o braço Vai, cara bonita, porta na casa Bateu, a ponteira pé, ele vai embora Já bateu, franciado, bateu de carro Vai, bola, agora com o Betão, mãe Joga a mão, brinca com ele, com o braço Que coisa linda Vai com o todo Agora com o Betão, a segurada ele não rodou Ele não dá contra a mão dele, é como ele tomou Embaixou, quebrou de novo E venceu, bateu pra um tirado, picado O braço, nada aí Abriu, abriu a primeira, primeira, primeira Minha fama, abriu, jogou na cabeça Manda o joelho, mamboi, aí pra entrar Eu tomo a sua contra a mão, volta, volta, volta Que jeito que volta Gente, um abraço, obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência maravilhosa Hoje nós exibimos pra vocês O segundo pré-carnaval do município de Andeara Prefeito municipal Zé do Carneiro Vice-prefeito municipal Um grande abraço Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, viu gente Até o próximo evento, se Deus quiser, hein Um grande abraço, fiquem todos com Deus Fiquem todos na paz Obrigado pra essa audiência maravilhosa mais uma vez Então tá, vamos lá A gente tava separado, não vale cobrar Não põe sair na balança Eu não tinha esperança A gente voltar E tudo que você viveu Se foi bom é um segredo só seu Pode guardar pra você Eu não quero nem saber Vamos deixar assim Eu não cobro você Você não cobra de mim E a gente comemora Faz que tá se conhecendo agora E dá aquele beijo que dura Uma, duas, três horas E a partir de agora Essa é nossa data nova Nós voltamos a namorar Chora, vai ser Já que voltou, meu bem Chega de confusão, hein Agora é data nova Vai E tudo que você viveu Se foi bom é um segredo só seu Pode guardar pra você Eu não quero nem saber Vamos deixar assim, ó Eu não cobro você Você não cobra de mim Eu não quero nem saber